Esse é o DJ Daniel, 019, o bruxo da putaria Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rola Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara bula Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho O ZW tá cantando e ela senta mais sozinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem fuder com a trampa dos sem carinho Vem foder, arrombando seu carinho Vem foder Esse é o DJ Daniel 019, o bruxou da putaria Ela perde a linha com a Glock de roupa Ela perde a linha com a Glock de roupa Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rula Eita caralho, ela fica piscando com a tia cara rula Fica piscando com a tia cara rula Vem foder, tá trampado sem carinho Vem foder, tá trampado sem carinho Os EW tá cantando e elas andam mais sozinho Vem foder, tá trampado sem carinho VEIL! FUDE TIME! BOTA audacorema VEIL! FUDE TIME! Arrambando o Zicarinho, vem foder Esse é o Noite nos Bares do Mandelão Mandelão, Mandelão, Mandelão